Cinco coisas que acabam com a admiração pra mulher. Piadinha em relação à intimidade dela na frente dos amigos. Se tem uma coisa que mulher leva ao pé da letra que lhe ditado assim, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Hum, ela perceber falta de iniciativa em tudo. Ela ter que chamar pra sair, né? Pra namorar diferente, pra crescer financeiramente. Acredite, sabe? Ela odeia repetir. Você fica chamando ela de chata que só cobra, mas o que no fundo ela tá querendo dizer é o seguinte, olha pra mim, né? Eu falo, falo e você não me escuta. Não ser vista, não ser notada e não ser admirada. A gente sabe, né, que somos nós que temos que admirar nós mesmas, mas quando nós somos notadas, somos admiradas, isso instiga o nosso comprometimento na arte da sedução e a gente quer fazer isso pra quem nos admira. Quinta, última, mas não menos importante, pequenas mentirias. A mulher conhece o tom de voz, o jeito que você pega no celular diferente, tudo. E uma vez que ela percebeu essas mentirinhas, já era. Tudo isso que eu falei, o corpo de dor dela vai usar pra ela, pra ficar soprando aqui no ouvido. Hum, admiração, ó, já era. E quando acaba a admiração, sobe, acaba tudo.